Será que isso aqui é todas as promoções de hoje? Tem promoção, tem muito preço top, rapaz. Fala, galera! Beleza? Mais uma semana aí, a gente trazendo muita promoção. Entramos na reta final do ano, dezembrou. E aqui na Mais Games a gente tem os preços mais top dos consoles aí pra vocês. Galera, pra você que não sabe, a nossa loja tá localizada na rua Santa Efigênia, no número 15, loja 19A. A gente tamo 5 minutinhos do metrô São Bento e um ponto de referência pra você poder chegar até a nossa loja é que a nossa galeria tá de frente com a igreja de Santa Efigênia. A hora que você entrou na galeria, a nossa loja tá no final do corredor, do lado da praça de alimentação. E você que não se inscreveu ainda no nosso canal, já se inscreve, deixa o seu like nesse vídeo, isso fortalece demais a gente aqui no YouTube. E não esquece também de ativar o sininho pra tá recebendo os nossos conteúdos do canal. Galera, pra você que não sabe, toda quinta-feira tem vídeo novo aí no canal. Então toda quinta-feira a gente vai tá trazendo novidade, vai tá trazendo aí algumas promoções. Espero que vocês estejam gostando, na verdade, do conteúdo aí dos nossos vídeos, desse nosso novo formato aqui de trabalho no YouTube. E não deixa pra se inscrever no final do vídeo, já se inscreve. A gente sempre deixa pra se inscrever depois e acaba esquecendo. Fala aí, meu querido, você tem um alerta pra mandar aí pra gente? Qual que é? Sabe, galera, meu nome é Victor, tá bom? Vim fazer um alerta pra vocês. Chegando o final de ano, a gente sempre tá querendo procurar preço. E a gente acaba vendo muito o pessoal dando golpe, entendeu? Pra falar com a gente aqui, fazer a compra com a gente, vocês vêm aqui, ó, vai tá aqui o Instagram e o nosso WhatsApp. Essas são nossas redes oficiais, é isso? Isso. Quem que atende lá? Você te chamou lá no WhatsApp, quem que vai atender? O Gordinho. O Gordinho, chamou no Instagram? O Gordinho também. Então é isso daí, chamou pra falar com o Maílson, certo? Isso. E quem traz as promoções aí é esse cara aqui, ó. Natal chegou, tem que ver. Natal chegou, tem que ter aquele precinho, né, gente? Natalzão, tem que ter aquele precinho. E vale lembrar que a melhor avaliação do seu console usado é aqui na Mais Game, galera. A gente é a única loja que oferece 3 anos de garantia nos nossos consoles. A gente envia pro Brasil todo. E legal, uma coisa nova que a gente começou a fazer, que é dar a limpeza e troca de pasta térmica dos consoles. Geralmente vocês gastariam em torno aí nas lojas de R$140 a R$200 por esse serviço. Então se você comprou o game com a gente, você vai ganhar, meu, de graça. Não vai pagar nada, galera. Dá papo? Ou seja, tem uma maior vida útil do aparelho, né? Com certeza. Você faz isso daí. É muito bom fazer aquela manutençãozinha preventiva. Esse é aquele nosso check-up, né? Sim. Que a gente faz, né? A gente faz o check-up. Perfeito. O console também já vai com aquele check-upzinho top. Pode mandar o Warzone. Pode mandar o Warzone. Pode fritar no Fortnite. A gente preparou os melhores produtos aí pra vocês, rapaziada. Aí eu tô vendo aqui, ó. Caraca, isso aqui é tudo as promoções de hoje. Tem promoção, tem muito preço top, rapaziada. Caramba, vamos começar por qual, Itamar? Já vamos começar pelo Play 4, né, galera? Certo. Play 4zinho top. A gente continua com aqueles consolezinhos muito zerados. Todos os nossos consoles, vale lembrar, eles acompanham o controle original. A gente dá um joguinho de brinde pra vocês. Legal que na opção de jogo, de brinde, a gente nunca deixa o cliente na mão, né? Geralmente o pessoalzinho manda o quê? Fifinha 2017, Fifa 2018, aquele futebolzinho mais antigo. Aqui não. O cliente comprou com a gente, tem, meu, várias opções aí de jogos exclusivos. E tem muito título top aí, rapaziada. Pra vocês, olha só. Vou mostrar aqui, ó. Pra galera do PlayStation 4 também. Não é só isso. Olha só o tanto de jogo, rapaziada. Então aqui, né, é só... Os caras dão FIFA 14. É, não é só pra ela, não. PES 2012. PES 2012. Vamos lá, rapaziada. Então vamos lá que agora... PlayStation 4, 7. A gente continua com aquele crescinho top. Hoje a gente tem um console com 500GB de memória, acompanha o controle original. A gente dá um jogo à escolha do cliente dentro do catálogo que a gente tem. E limpeza e troca de pasta térmica. E que é aquela garantia top da Mais Game de 3 anos. Então você que quer adquirir o seu console, você vai pagar essa semana R$ 1.699. Galera, esse preço é por tempo limitado. A gente tem uma quantidade de produtos aqui na loja. Zerou. Não dá pra manter esses valores por muito tempo. Então você que quer adquirir o seu console, que quer fazer a sua troca. Nosso Insta tá aqui. Nosso Instagram também. Chama lá o Gordinho do Poder. Top. Atendente top. Já tá preparadão pra poder atender vocês. Tem também. PlayStation 4 Slim, galera. Console com 500GB de memória. Que tá custando R$ 1.849. E tem também a versão do console com 1TB, galera. Que tá custando R$ 2.049. Todos esses consoles aqui acompanham controle original. A gente dá joguinho de brinde. E o console tem garantia de 3 anos. E tem limpeza e troca de pasta térmica. Tem também o Xbox One Infant. O console tá custando R$ 1.249. No Xbox One, a gente tem aquela promoção ainda top. Esse de 1TB? Não. Esse é o Xbox One Fat de 500GB. 500GB. Quem comprar o Xbox aqui na loja, vai levar pra casa. O console e dois joguinhos de brinde, galera. Dois joguinhos. Você apontou assim, quem vai levar... Eu achei que era levar o Farouk. Os caras não iam querer comprar não, velho. Os caras não iam querer comprar não, não, não. Quem comprar, vai ganhar o quê? O brinde do Farouk. Ah, e sim. Não o Farouk, não, né? É um abraço, velho. Um abraço. Então tem, galera. Xbox One Fat. Controle original, fonte original, console top. Na compra do Xbox One Fat ou SX, você ganha dois joguinhos aí de graça. E o S tem aqui também? Tem o S também. Que eu tô vendo aqui, ó. A gente tem a versão do console de 1TB e também tem a de 500GB, Felipe. Então quem quer comprar o de 500GB, 1.549, rapaziada. Só 1.549, console top, com 500GB de memória. Acompanha controle original e dois jogos. Tem também a versão de 1TB, que tá custando 1.749. Controle original, dois joguinhos, três anos de garantia, limpeza e troca de pasta termina. Isso aqui é só dar mais bem. É top, né? A gente dá moral pra vocês, pô. Então dá uma moralzinha pra gente lá no Insta. Dá uma moralzinha aí pra gente no YouTube. Não esquece de comentar aqui, pô, no vídeo. Comenta bastante. E aqui só vende, só vende gamertinho? Tem dos novos? Tem dos novos. Cinco, né? É, só e aqui. A gente fez aquela campanha, rapaziada. Mas, pô, ninguém deu uma moralzinha pra gente. A gente fez a campanha hashtag volta gordinho, pô. Por isso que ele não voltou. Ninguém nem deixou a hashtag, rapaziada. Ele nem quis voltar, falou que não teve uma. Se tivesse uma, ele voltava. Se tivesse pelo menos umas 10, aí ele tinha aparecido no vídeo. Rapaziada, e pra você que quer entrar na nova geração, a gente tem ainda na loja bastante produto ainda em estoque. Então você que tá procurando aí o Series S, a gente tem aqui o console mais top do momento. Console de entrada na nova geração que tá vendendo demais. Lembrando, todos os nossos consoles são nacionais. Os aparelhinhos vêm lacrados, tá vendo? Isso aqui é importante demais. Chega final do ano, a galera quer economizar. Acaba não levando em consideração um produto que olha muito pro preço e acaba entrando em furada. O barato acaba saindo caro, uma coisa que a minha mãe sempre falava. Então você que quer... Aqui você falou produto em estoque, né? A gente pode ver, tem aqui, a gente tem o fundo. A gente tem produto em estoque. Muita gente faz vídeo aí, chega na hora e... Tem, tem sim. Então assim, tem o Series S. O console tá custando R$2.499. Então você que quer comprar o seu console, chama a gente, faz o seu orçamento. A gente tem uma equipezinha top aí pra poder estar respondendo no Instagram, respondendo no WhatsApp. Manda foto do seu console, a gente já faz uma pré-avaliação. E, meu, vem pra loja. Certeza que dá negócio. Pra São Paulo, tá me enviando pra todo lugar, rapaziada. Então você que quer comprar, quer receber no conforto da sua casa, né? Sem precisar sair de onde você tá, pode chamar o seu WhatsApp. Pra saber que a gente, que o aparelho tá lacradinho, a gente faz chamada de vídeo também. Faz chamada de vídeo também. Eu apareço lá. É, tá bom. Ah, e aí, aqui eu falei. Se você quer falar com o Faruque, faz a chamadinha de vídeo. Fechou o negócio. Quer ver o produto? Quem que é mais? É eu. Esse aqui é o apresentador oficial dos produtos da loja. É só isso que ele faz. Também não faz mais nada. Tem que noção de suíte? Claro que tem. Tem suíte. Chamou no peito. Já o modelo V2, tá bom, pessoal? E tem suíte, a gente dá também três anos de garantia, tá bom? Lacradinho, tudo bonitinho. Dá pra fazer quantos no suíte, tá bom? Suíte 2099, rapaziada. Na compra do suíte, você vai ganhar os grifes de controle e vai levar pra casa também a película de brinde, meu. 100%. E você pode escolher a cor também, né? No vá, por uma página, rapaziada. Pode escolher a cor? Tem o neon e o grey. Tem o modelinho grey. E você que tá procurando o Playstation 5, aqui na Mais Game, a gente tem esse console top, a pronta entrega. Então, se você tá querendo o modelinho de disco, se você tá procurando o modelinho digital, a gente tem o aparelho de stock. Mas... Entre em contato pelo WhatsApp ou pelo Instagram e faz o seu orçamento. A gente não tá passando o preço do Playstation 5 aqui no balcão, por quê? Porque o preço tá aumentando, tá baixando, tem hora que tem o produto, tem hora que o produto tá em falta. Então, se você quer o Playstation 5, corre pra loja e faz a reserva do seu console. Fechou? Então é isso, rapaziada. Pro vídeo não ficar longo, precisou, chama a gente nas redes sociais, chama a gente aí, já dá esse toque aí pra galera e vamos finalizar. Fechou, rapaziada. Obrigado. Até a próxima. Deixa os comentários aqui e não esquece de deixar o likezinho no vídeo. Fechou. Até a próxima, rapaziada. Adeus.